E bora galera pra mais um episódio da série começando do zero em Red Dead Online. Não esqueça no final deste episódio deixe o seu like, vamos lá. Tem bastante coisas que eu quero comentar aqui com vocês, principalmente a questão das 5 barras de ouro que você pode conseguir como desconto em qualquer ofício neste mês de agosto. Isso para quem é iniciante é claro, tá? Olha só, viagem rápida 100% gratuita neste mês de agosto. Vamos aproveitar e pegar uma viagem rápida lá pra Valentine, vamos? Eu gosto bastante de Valentine. É o seguinte, tem como você conseguir um desconto de 5 barras de ouro em qualquer ofício neste mês de agosto e pra isso, cara, basta manter uma sequência de desafios diários por 5 dias. E claro que eu recomendo que você mantenha por no mínimo em 6 dias, né? Se você quiser manter uma semana de sequência de desafios diários só pra garantir esse prêmio, fica à vontade, né? Eu acho que é até melhor assim pra ficar bem mais seguro. O que acontece? A gente entrou no mês de agosto e óbvio recebemos a atualização deste mês para o game. Inclusive se você quiser saber tudo que veio de novidade para o jogo com esta atualização do mês de agosto, assiste o meu vídeo, né? Que eu postei terça-feira da atualização. Também toda terça-feira eu vou postar novidades desta semana, onde eu vou trazer ali os benefícios semanais que o jogo recebe. Mas enfim. E tem uma novidade que tá pra chegar, cara, que realmente é uma novidade, um novo telegrama, onde a comunidade tá especulando que pode ser o John Marston sendo introduzido aqui em Red Dead Online, tá? Eu vou falar com vocês na terça-feira. Terça-feira eu vou postar o vídeo das novidades da semana e eu falo sobre isso com vocês. Mas o que acontece é que nas próximas semanas haverá uma nova carta chegando pra gente, onde tem um J, né? Ali tem a menção do J, né? Que a galera tá interpretando como John, John Marston, personagem da história de Red Dead Redemption 2 e protagonista principal de Red Dead Redemption. O que acontece? Nas próximas semanas nós receberemos, iremos receber, né, este documento aí que é uma telegrama, uma carta de telegrama, onde você faz aquelas missões de telegrama, desse, é, dessa pessoa, né, que só tem como, a indicação ali, J. Então pode ser que o John Marston esteja chegando para Red Dead Online e já pra também fazer, como pode dizer, né, tipo uma propaganda do remaster, se houver um remaster. Isso aí tudo é especulação, é claro. Mas enfim. E pra você conseguir 5 barras de ouro de desconto, neste mês é só manter uma sequência de desafios diários, aqui desafios diários gerais. Eu não sei se os desafios diários de ofício contam, tá? Lá na página principal, lá na informação, conta, é, fala apenas desafios diários. Então você pode fazer só uma sequência de 5 dias, não é 5 desafios, é uma sequência de 5 dias. Então, por exemplo, eu quero começar aqui hoje a minha sequência, então eu faço a missão da história, concluir um desafio. Amanhã eu faço mais outro desafio e depois de amanhã também, até concluir aí 5 dias de sequência sem falhar, né, não pode falhar. Todo dia, nos próximos 5 dias, você tem que fazer um desafio diário no mínimo, pra poder contar depois as 5 barras de ouro pra você. E lembrando, se você não quiser perder essas novidades, essas informações sobre atualizações e updates, é só se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e ficar atento quando eu postar as novidades da semana ou vídeos de atualização para o game. Agora vamos continuar com a nossa série aqui, porque eu quero trocar de cavalo. Eu vou dizer adeus pro Bilu e comprar um novo cavalo aí. que é o Missouri Foxtrotter. Ele tá em promoção neste mês e, bom, eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Apesar de, no passado, né, eu já ter adquirido um Missouri Foxtrotter e não foi muito legal, mas eu vou botar a fé agora. Pra quem não sabe, eu tive que mandar meu cavalo fugir antes de entrar no estábulo, porque se eu entrar com ele, vai bugar. Ah, infelizmente, o bug do estábulo ainda está acontecendo aí no game, o que é uma pena. Vamos lá. Tô bastante animado, porque já faz tempo que eu quero trocar de cavalo, velho. E, bom, eu tenho aqui o meu primeiro cavalinho, né, que foi o alazão aqui, o puro sangue árabe, depois o bretão. E agora eu vou adquirir uma nova baia, sim. Eu não vou me desfazer de nenhum cavalo, por enquanto. A próxima já vai ser mais carinha. Opa! De 150 já pulou pra 500, né, a próxima baia ali. Enfim, agora vamos aqui em cavalos da classe multiclasse e da raça Missouri Foxtrotter. Olha, esse preto toveiro aqui é muito bonito, só que, né, 31 barras de ouro é caro demais, velho. Olha, esses foram os primeiros lançados no game, né, o prata manchado e o champanhe. E aí depois a Rockstar introduziu, né, depois de uma atualização aí que teve, alguns meses depois, ou acho que um ano depois, ela introduziu quatro novas pelagens, né, pro Missouri, que é o ruano azulado, preto toveiro, gateado rajado, opa, meu controle ficou maluco aqui, gateado rajado e o cinza manchado. Bom, agora é o que tá, né. Eu acho bem interessante essa pelagem desse cavalo aqui, né, porque parece que ele tem uma máscara ali branca, né, mas o cinza também é bacana, velho. O ruano azulado é que eu não curti muito não, mas eu acho que eu vou ficar com o gateado rajado, hein. Ele não é preto, né, ele é rajado mesmo ali, é meio uma mistura de cores, mas o cinza também é bacana, velho, então eu tô em dúvida, tá, mas eu vou ficar com o gateado rajado mesmo. Vamos escolher aqui o gênero dele, eu acho que o gênero não não interfere tanto, eu sempre pego geralmente macho, né, mas será que se eu, não, eu vou, eu vou pegar macho porque eu sempre peguei e eu acho que não faz diferença aqui pra macho e fêmea, pelo menos eu nunca ouviu dizer se faz diferença ou não, se você acha que faz, comenta aí depois. Gateado rajado, então, macho. Ah, o nome, né, bom, eu recebi algumas sugestões aí de vocês pra nomes de cavalos aqui que eu comprar no jogo e eu vou, eu vou ir, eu vou ir na de vocês dessa vez, tá, e um nome que eu achei interessante pra dar pro cavalo aqui, o tal do Teodoro, é o nome que eu vou dar pro meu cavalinho aqui, tá, um nome bem diferente, bem comum, mas vamos ver, Teodoro, beleza, foi alguém que, que deu essa sugestão, foram várias as sugestões na verdade, né, mas Teodoro vai ser meu novo cavalo, olha só, vamos aprimorar ele aqui, né, colocar aquela selinha top da, que é a Nacodots, olha galera, eu gostei da pelagem do cavalo, hein, gostei mesmo assim, rajado, olha, e ali na frente parece que ele tem uma máscara, né, bacana, gostei bastante, realmente, vamos trocar aqui, pegar, colocar a cela Nacodots nele, que é a melhor cela do jogo, junto com o melhor estribo, né, e Krina, eu não gosto de mexer muito, cara, pra ser sincero, eu gosto de deixar natural, né, o que é natural ali da raça do cavalo, não que eu já não tenha mexido, modificado alguns cavalos aqui no game, esse Moicano aqui, não, acho que Moicano não, curta, normal, não, eu vou deixar o natural dele mesmo, rabo também, tá, vamos ver aqui só, serviços, comprar um pacotinho de cuidado equino, não vou comprar o seguro, olha só, é, esse Missouri Fox Trotter, galera, com a cela Nacodots, mais estribo de capota, chegou em 10 de velocidade, e 8 de aceleração, se você comparar ele com o Norfolk Roadster, que estatisticamente é mais veloz, porque o Norfolk Roadster ganha na aceleração, né, tem 10 de velocidade e 9 em aceleração, um a mais em relação ao Fox Trotter, o que não fica bem atrás, né, então o Norfolk ainda continua com um ponto de aceleração na frente, tá, mas, olha só, 10 de velocidade, né, muito bom, e 8 de aceleração, cara, tá bom demais, um cavalo bem veloz aí, tomara que seja uma boa experiência, né, tem que primeiro, é, pegar um vínculo legal com o cavalo, vamos tornar ele ativo aqui, não esquece de tornar ativo, né, você que tá começando agora o game, ele tem 6, ele tem 5 pontos na saúde, né, na barra de saúde, e 6 em fôlego, aqui iniciais, à medida que a gente for progredindo no vínculo, ele vai aumentar, então, vamos lá, agora é hora de trocar de traje também, né, pegar um traje pro Madruguinha aqui, pro Madruguinha não, mano, pro Serjão, cara, poxa, Madruguinha fazia, fazia o maior cara que eu não lembrava do Madruguinha, né, Madruguinha era o meu personagem da série Começando Zero lá, no Xbox, masculino, depois eu fiz com o personagem feminino, Madruguinha, cara, enfim, é, olha só, bonito o cavalo, cara, gostei mesmo, o que vocês acharam, comenta aí, o que vocês acharam, beleza, que eu quero saber, e cavalo bonito, mano, na moral mesmo, eu nunca tive esse Missouri Foxtroter, esse aqui não, eu tive aquele primeiro lá, que, que veio já de início no jogo, né, depois que eles colocaram, as outras quatro, novas pelagens, eu não, não tinha comprado nenhum, então tá, eu tô com o nome das peças de roupa, porque tem um traje gratuito, neste mês de agosto também, vamos resgatar junto aqui, galera, hum, deixa eu só, pegar aqui, a informação, né, tá, eu nem, eu nem cheguei, é, olhar direito, ah, cara, tem peça de estoque limitado, eu vou comprar também, com certeza, vamos agora dar um grau aqui, na aparência, vocês sabem que, a série começando do zero, aqui, é, é tudão, tem, tem horas que eu faço missão, tem horas que, eu faço, é, grinde, né, que eu fico ali, farmando, tem horas que eu faço, é, missões de caçar animais lendários, eu fico fazendo corridas, até a série de PVP eu já fiz aqui, eu faço de tudo, agora é a hora da gente se concentrar, nessas coisas que chegaram, tipo, de novidade, né, desconto no cavalo, já troquei o cavalo, agora vamos ver aqui, peça de estoque limitado, porque isso aqui, cara, é raro, é uma peça que, vem pro jogo, e as vezes fica um ano sem aparecer, tá, colete, cardoso, não, colete, qual que é o colete, é o cardoso, é mesmo, colete cardoso, acertei, esse colete é peça de estoque limitado, mas eu confesso que eu não tô interessado nele, eu tô interessado é na calça concho, que é uma calça, uma das variações aí, que a galera mais gosta, né, olha só, calça concho, estoque limitado, 24 dólares, 30 dólares, ai, ai, deu um pequeno acidente aqui, rapaziada, mas já voltei, ela tem uma variação no preço, né, 27 dólares, 30, 24, 28, bom, olha só, essa primeira aqui, é a que eu acho mais bacana, então eu já vou comprar, essa aqui eu já vou comprar também, eu vou comprar, só não vou comprar todas, mas vou comprar a maioria, essa também vou comprar, essa cinza aqui também, essa aqui, e a vermelha aqui, essa verde não, essa aqui também não, uma cor meio estranha, parece diarreia, mano, não vou pegar não, é, essa aqui eu vou pegar também, bom, peguei quase todas, tá, porque, eu acho bem bacana, agora deixa eu só, equipar a primeira, e resgatar o prêmio aqui, né, porque a gente já ganha um prêmio de gastar no comércio, você gasta, você também ganha, 0.4 de ouro, beleza, ok, é, a calça concha, eu recomendo você pegar, porque, é só por agosto, terminou o mês de agosto, ela já não vai ficar mais disponível, eu acho que ela vai ficar, exatamente, até o dia 3 de setembro, agora vamos para o traje gratuito, né, começando aqui, pela jaqueta Sandoval, vamos lá, casaco, jaqueta, isso aqui é gratuito, agora que eu vou falar, tá, você pode resgatar, mesmo não tendo nível necessário, é só você ir na, na jaqueta que tá gratuita, por exemplo, aqui é a variação de número 7, olha só, tá gratuito, e, por exemplo, você chegou aqui, não consegue resgatar, porque tá dizendo que o nível, da jaqueta, ou qualquer outra peça de roupa, é maior que o do seu personagem atualmente, é só ir no canto, inferior direito, só não tá aparecendo aqui pra mim agora, né, a opção de desbloquear com ouro, e comprar com ouro, mas, enfim, mais pra frente a gente vai ver isso aí, vamos agora resgatar, tá, essa aqui, variação de número 7, beleza, Jaqueta Sandoval, agora é a, pra quem tem personagem feminina, é o corset Isbel, ok, camisa habitual pra masculino, sempre a camisa habitual, né velho, sempre, vamos pular mais um aqui, camisa habitual, modelo, de número 7 também, olha só, agora aqui que eu posso mostrar pra vocês, se chegar a esse ponto, e alguma peça de roupa aparecer, olha, você não tem o nível mínimo necessário pra adquiri-la, vai no canto inferior direito, na opção, usar ouro, e comprar com ouro, não vai gastar nada, porque é a variação gratuita, você só não pode fazer isso, com outra peça de roupa, que não faz parte do traje gratuito, tá, no caso aqui, é a variação de número 7, aí você pode, usar ouro, dá só uma olhada no canto inferior direito, usar ouro, e comprar com ouro, isso aqui é pra você burlar, aquele sistema de nível, né, porque você pode comprar qualquer peça de roupa com ouro, independente do nível, agora a próxima peça, pra personagem feminino, é a Timmy Scorset Flora, tá, agora vamos para as calças justas, vamos ver como é que vai ficar esse traje aí, né, todas as calças em oferta, mas é que a gente quer aqui a calça justa, que tá gratuita, cabreira, calça justa é pra feminino, agora que eu olhei aqui, e a calça cabreira é para masculino, então vamos lá, modelo de número 8, modelo de número, parece que eu tô fazendo um bingo aqui, modelo de número 8, resgatar, ok, só tem que tirar aquele colete depois, não tem bota, mano, ixi, não tem bota, galera, já perceberam que ultimamente, sempre falta uma peça de roupa, no mês passado, não tinha o chapéu, nesse mês não tem bota, e não tem chapéu nem bota, na verdade, né, daí agora tem um lenço, ô Rockstar, tá vacilando, hein, como é que vai montar um traje sem bota, cara, sem chapéu até entendo, mas agora sem bota, enfim, vamos tirar o colete lá, pra gente ver como é que é o traje, ah tá, faltou, peraí, tipo assim, a Rockstar, ela pega na verdade da comunidade, né, isso aqui é alguém que fez esse traje, o youtuber, ou alguém que tem uma conta no Reddit, vai lá e compartilha, posta, marca Rockstar Games, e ela vai lá e, poxa, gostei, vamos colocar isso aqui no jogo, né, então, são trajes da comunidade, nem foi a Rockstar Games que criou, na verdade, foi um jogador, uma jogadora aí, que criou o traje, marcou o Rockstar, e ela trouxe pro game, é por isso que é o traje da comunidade, só que, poxa, cadê a bota aqui, cadê os calçados, não é mesmo? Vamos lá pra acessórios, lenço estreito, né, já tá gratuito aqui, só tem que tirar aquele colete, que não faz parte do traje, modelo de número 1, galera, nossa, mano, colete, chega a tá, sujo, mano, esse colete não, esse lenço, velho, mas vamos pegar, né, mas nem precisava, pronto, vamos agora, ó o Mushine, o Mushine tá pronto, hein, opa, é do outro lado, vamos agora, aqui no guarda-roupa, e tirar esse, esse colete, colete opulento, certo, de algum desafio aí, olha como é que é o traje, rapaziada, só que sem a bota, né, no caso, e aí se você for resgatar o traje, completo, é sem a bota, vai ficar assim, beleza, aí depois você comenta o que você achou aí, tá, achei bacana, não achei, confesso pra vocês que eu não gostei muito, já, normalmente tá ficando meio fraco aí a criatividade, pra criar em traje, não tô dizendo que eu sou melhor pra criar traje, não, mas só que, já foi melhor, agora vamos aqui, deixa eu até tirar isso aqui rapidamente, colocar de volta aqui a minha calça concho, cadê minha calça concho? aqui, olha só, comprei sete variações dela aqui, depois eu posso criar vários trajes, vou colocar a primeira, tem uns caras que falam, uma vez um cara falou bem assim, que eu não deveria usar essas calças, né, essa calça concho, daí eu falei nos comentários, olha só que história bem, bem nada a ver, eu falei, por que que eu não deveria usar, né, porque eu usava muito essa calça, na minha personagem feminina lá do PS4, quando eu fazia muito PVP, eles, e é porque essa calça, é de um clã lá, é, dos árabes, né, que tem aqueles clãs grandes lá, gigantes de treta, de PVP, e eles são griffers, e aí, pra eles se reconhecerem, eles ficam usando essa calça, mano, eu não tô nem aí, mano, tá, não foram eles que criaram a calça, e se eles pegaram e adotaram pro estilo de jogo deles, o problema é deles, mano, eu vou usar a calça e ponto final, não faço parte do grupo deles, não é porque eu vou usar uma calça aqui, e que vou sair grifando a rapaziada no jogo, isso aí parece até um negócio meio infantil, mas beleza, mas tem, eu sei que tem esses caras assim, né, quem é que não conhece os árabes aí da época, eu jogava PVP direto, lá tinha, nem vale a pena dar nome aos bois aqui, mas, enfim, é, cinto com o codre, vamos trocar, pegar o regente, e, esse codre secundário aqui também, trocar, pegar o regente, olha só, bem melhor, né, cartucheira, não, cartucheira não, vamos colocar uma botinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê as botas, mano, tô meio vesgo hoje, eu não tenho na preta não, só vermelha, fica legal, ficou legal, eu não gosto, como eu já falei pra vocês, né, eu gosto de sapato que fica assim, né, eu não gosto muito de usar a bota assim, ó, que fica a calça por dentro, entendeu, eu não curto muito, pra ser sincero, por isso eu prefiro escolher assim, sapato, que a calça fique por cima, né, normal, esse Pearson aqui não ficou feio, é Parson, né, na verdade, Pearson, Parson não ficou feio não, mas dá pra, eu tenho uma outra bota ali que eu vou comprar, que eu acho que vai combinar mais com essa calça, só a camisa aqui agora, um traje meio mexicano dá pra criar aqui, tá ligado, é o que eu consigo perceber, tem até uma camisa que combina melhor, bom, vamos fazer assim, vamos deixar o nosso, eita, parece um Gogoboy, mano, que zoado, velho, deixa eu tirar isso aqui, mano, eu, hein, parecendo aqueles Gogoboy, cadê aqui, tirar esse casaco de uma vez, pronto, vamos aqui, ah, vocês vão, vocês vão me aturar hoje, rapaziada, eu quero montar um traje aí, agora vocês vão ter que aturar, tá, não venha reclamar depois, dizer, ah, mas eu entrei no vídeo pra assistir, o cara ficou só criando roupa, não, amigo, esse é o episódio de número 31 que eu tô postando, e pergunta pra quem tá assistindo aí faz tempo, quantas vezes eu fiz um traje aqui nesse jogo, eu acho que é a segunda vez somente, tá, então, relaxa aí, fica acomodado, que daqui a pouco a gente vai fazer missão, vai, vai ter ação, agora espere um pouquinho aí, tá, quem acompanha a série tá ligado aí, que eu quase nunca faço isso de montar um traje, só hoje que é uma exceção, cara, a camisa, eu vou pegar essa que eu já tenho adquirida, que é a camisa habitual preta, tá, e aí vou procurar agora um colete aqui, que venha ficar bacana, eu não vou pegar casaco, eu gosto mais de montar traje com colete, né, como vocês já sabem, e agora, será que eu compraria o Cardoso, cara, mas aí, eu teria que gastar quatro barrinhas de ouro, né, velho, não tô muito afinal, não vou gastar ouro não, vamos achar um colete que eu não precise, é, gastar ouro, o Valdez, né, Valdez, Valdez, aqui fica bacana, olha, esse na cor preta aqui, eu acho que vai ficar bacana, melhor que o da cor branca, mas o da cor branca, dependendo do traje, fica maneiro também, mas eu vou pegar esse da cor preta, 129 dólares, vamos ver se tem alguma outra opção aqui, que se adequaria melhor, é, não, eu gosto bastante desse Valdez, é esse que eu vou escolher o preto, tá, comprar, boa, ó, o cara gostou aqui, o vendedor, agora vamos para as botas, que eu acho que tem uma bota lá, que eu acho que vai ficar maneira, olha, essa é a bota que eu tava, imaginando, porque ela tem ali uns detalhes, que é parecido com a calça, tá vendo, olha só, Citadel é o nome dessa bota aqui, eu acho que vai ficar bacana, acho que ela combina bem aí, com o traje que eu tô montando, cara, e ela tem o bico ali, parece de ferro, né, cara, isso aí é bom para dar um chute em alguém, dar um chute em algum malandro aí no game, olha só, daria para pegar até essa variação aqui, mais clara um pouco, mas essa aqui eu acho que ficou top, 79 dólares, bota Citadel, maneiro, agora, cara, eu acho que fechou, né, só faltou o chapéu, olha esse chapéu aqui, o sombreiro com corda, cara, e na minha opinião, combinou demais, porque é um traje mexicano, né, e o meu personagem, ele é mexicano, lembra lá no primeiro episódio, a historinha que eu criei por trás dele e tal, da cicatriz que ele ganhou no olho, porque ele trapaceou no poker, enfim, e eu acho que o sombreiro com corda aqui, velho, vai combinar demais, então eu vou comprar esse preto, 85 dólares, maneiro, gostei, pronto, tá aí, né, eu acho que é o primeiro, ou o segundo traje que eu montei até hoje aqui nesse jogo, acho que é o segundo, deixa eu só salvar, depois eu compro umas braçadeiras, né, lá na Madame Nazar, mas por enquanto eu já vou salvar, não, então nem vou salvar ainda não, mas tá, tá bacana, o que vocês acharam? Eu curti, e isso é o mais importante, né, eu gostar, né, do traje, já que sou eu que vou jogar com o personagem aqui, novo traje, novo cavalo, que maneiro, velho, muito bom, agora também, falta mais uma coisa, galera, uma nova arma, vamos gastar, vamos gastar, eu farmei pra isso, nova arma não, né, novas armas, deixa eu só alimentar o guerreiro aqui, porque não é só uma arma que eu vou comprar não, tá, vamos lá, vamos comprar, vamos gastar, vamos aproveitar porque tem rifle em oferta, então, vocês já sabem, né, o que que eu vou comprar aqui, rifle para elefante, espaço, mano, ô louco, o que eu quero tá aqui, tá, um rifle carcano, tá bom, vou comprar o rifle carcano, ele tá saindo por 273 dólares, o preço normal dele é 456, então ele tá aí com 40% de desconto, o rifle rolling block também é bom, tá saindo de 411 por 246, e aqui o que acontece, eu gostaria sinceramente de poder comprar os dois, tá, mas vou comprar só o carcano hoje, mais pra frente eu compro o rolling block, vamos comprar o carcano, vamos ver aqui os componentes que eu gosto de arrumar a cano, raiamento melhorado para aumentar o alcance, não que o alcance, poxa, é mil metros aqui, né, é um quilômetro, então tá mais do que o suficiente, luneta cara, eu gosto de comprar a curta, e eu prefiro usar a curta, tá, eu acho que deixa uma mobilidade muito boa ali com a carcano, pra você usar no PVE, no PVP principalmente, a longa eu acho desnecessária, só se você for caçar, mas se você for caçar, compra o rolling block, ou usa o rifle de ferrolho, então pra PVP e PVE, usa somente a curta, que é a melhor escolha, coronha aqui tanto faz, não vou gastar com estética não, tá, só vou colocar um revestimento de couro, ou posso pegar o de pano gratuito, que é feio, mas tá gratuito, sei que é feio, sei, sei disso, mas tá gratuito, então, tudo bem, eu acho que dá pra trocar a cor dele, pelo menos, dá, nossa, é uma mais feia que a outra, olha esse tabaco, mano, cereja, cara, oxe, e esse amarelão aqui, Rubio, eu acho que eu vou, vou deixar essa aqui, cara, é tudo feio, meu irmão, oxe, vamos pegar essa cereja aqui mesmo, velho, já era, deixa o rifle feio pra caramba, o que importa é ser eficiente, o verniz, vamos trocar, colocar um mais escuro, acho que fica um pouco melhor, o nogno ou o nogueira escura, cadê? Nogueira escura, ah, Nogueira escura, 20 conto, mano, bom, mas vamos colocar o nogueira escura, 20 conto mesmo, porra, arinho, e é isso, é, munição ligeira, não, aqui com o rifle carcando é sempre express, tá, mas a ligeira a gente compra, se acabar a express aí, na hora da tiroteia, né, é bom ter a ligeira, melhor que a regular, agora, bom, já tem um rifle top aqui no game, a escopeta, eu vou trocar também, tá na hora da gente pegar, a semi-automática, 540, ah, ela não tá em oferta, né, então, por enquanto, eu não vou pegar a escopeta não, até porque eu tenho usado bem pouco a escopeta, e quando ela entrar em promoção, aí eu vou pegar a semi-automática, que é muito boa, só que a cano dupla é a minha preferida, vocês sabem, né, a cano dupla é a minha preferida, não vou pegar também, não, vou pegar sim, ah, eu vou pegar sim, vou aproveitar hoje, hoje eu vou me quebrar aqui mesmo nesse jogo, não quero nem saber, hoje é dia de fazer compra, componente, vamos arrumar o cano, comprimento longo, aumenta a precisão, raiamento melhorado, para aumentar aquele alcance, mira de ferro, para melhorar a precisão também, melhorada, 20 conto, coronha não, só revestimento, né, vamos colocar aquele pano feio de novo, que é grátis, grátis, né mano, pô, e aqui, verniz vou deixar esse mesmo, mano, vamos ver a cor aqui, pegar o roxão também, cereja, se for usar, usa um padrão só, pronto, está aqui, opa, já ganhei mais um prêmiozinho aqui, vamos já resgatar também, o último, agora não tem mais, 10, quando você chega no 10, não tem mais como, é, você, upar, né, ganhar a experiência, concluir esses desafios aqui, tá, acabou, 10 é o nível máximo, então eu já consegui 8 barras de ouro, não, 4 barras de ouro, só, gastando, 10 mil aí, em compras, né, no jogo, agora, vamos lá para o revólver, revólver, revólveres, eu já tenho as duas mousers, então aqui, só vou pegar um revólver da marinha, ok, vamos gastar, vamos gastar, revólver da marinha, componentes, sabe por que que eu estou me armando assim, galera, logo, eu vou voltar para o PVP, tá, já estou avisando vocês aí, e aqui eu já vou meter, não, não vou meter um cabo perolado não, não vou, não, vou sim, pior que no revólver, eu gosto muito do cabo perolado, o cano, vamos colocar o cano longo, olha só, vai ficar um canhão mesmo, essa é a ideia, mas aumenta a precisão, eu estou pensando em logo, voltar para o PVP, e testar como é que está, né, vamos jogar de leve, beleza, então eu tenho que me preparar, tenho que me armar, já estou com 40, já estou com, com todas as bolsas de tônico, que eu tenho aqui no jogo, então eu posso carregar 40 tônico, só falta agora, upar a carta cabeça coberta, enquanto isso, eu estou arrumando aqui, os componentes da arma, né, se vocês estão percebendo, beleza, ah, me esqueci de comprar a munição, né, depois eu compro, e, é isso, eu estou afim de testar uma coisa, agora para a PVE, não para a PVP, testar uma, Mauser, uma Mauser, testar um revólver, da marinha, com uma pistola vulcânica, tá ligado, uma pistola vulcânica, numa mão, e o da marinha em outra, será que vai ficar interessante, cara, será que vai ficar interessante, eu acho que vai, vamos testar, não tem, não tem receio, vamos lá, o revólver da marinha, é o meu revólver favorito no game, né, mas o, essa pistola vulcânica, eu sempre passei longe dela, sempre, então acho que está na hora, da gente dar uma chance, só vamos arrumar aqui, o comprimento do cano, cano longo, 48 dolls, 60 dolls, arraimento melhorado, 60 dolls, e aí cara, por isso que eu estou me preparando, comprando as armas boas, agora só falta, opar a carta cabeça coberta, munição ligeira aqui, para as, pistola e revólver, show meu querido, gastei para caramba hoje, eu estava com 6 mil dólares, quando eu comecei esse vídeo, esse episódio, mas tudo bem, agora só falta mais uma coisa, a carta cabeça coberta, aqui no lugar da, medicina estranha, porque a minha build de PVA e PVP, são praticamente idênticas, só muda a cabeça coberta mesmo, equipar, aqui no lugar da, no lugar da olho por olho, eu vou upar, a escolha de pistoleiro, beleza galera, olha só, essa build que eu vou upar agora, prestem atenção, vocês que gostam, de dicas aí, para build, essa carta, escolha de pistoleiro, ela é ótima, para você usar, dois revólveres, ou duas pistolas, entendeu, ou uma pistola, e um revólver, o que importa, é usar duas armas curtas, a descrição dela, ela está errada, não vá pela descrição, confia em mim, ela serve para usar, uma pistola, um revólver, e aí aumenta a precisão, e o dano, e agora eu estou assim, uma pistola na mão direita, e um revólver na mão esquerda, nunca joguei dessa forma, vai ser a primeira vez, quero fazer uns testes aí, e agora estou armado, até os dentes mano, olha só, escopeta de cano duplo, escopeta de cano duplo, carcano, eu nem lembrava, que eu tinha évo de repetição, já mano, que massa, carcano, e aqui agora, revólver da marinha, e pistola vulcânica, olha a minha build aí mano, entendeu, no revólver, e na pistola, eu vou usar express, eu sempre uso ligeira, mas vou usar express, aqui para, para modo livre, no carcano, sempre express, na arma de repetição, sempre ligeira, nossa mano, caramba hein, hoje tirei o personagem da miséria, depois de 30 episódios, só farmando né, praticamente, claro que eu gastei muito né, gastei nos ofícios, gastei com outros cavalos, mas, foi a primeira vez, que eu realmente investi, no personagem, comprando muitas armas, comprando cavalo, roupa, olha só, vocês acharam, maneiro, o shopping hoje aqui, bom galera, eu estava pensando aqui, tem um desafio diário, que você tem que concluir, uma série eliminatória né, então eu acho que, eu já poderia fazer, esse desafio tá, da série eliminatória, e jogar um pouquinho de pvp, mas antes, deixa eu puxar, meu acampamento aqui, pra mim ver, o que que chegou né, no cacifo, será que já chegou a, a missão nova, de telegrama lá do Jota né, que a gente tá, especulando aqui, é o John Marston, imagina né, vamos dar uma olhada, rapidamente aqui, no meu camps, e aí eu acho cara, que eu vou jogar um pvpzinho né, só que aí, vou trocar essa, essa arma aqui, vou colocar duas mousers, claro, vou com o Carcano, vou com o Carcano, e, escopeta ou a Lancaster, acho que com a escopeta, escopeta de cano dobro, mas deixa eu trocar aqui, colocar a escopeta embaixo, que eu prefiro ela embaixo, o que que tem aqui do meu lado mano, opa, quero, claro, mapa do tesouro, aceito, ó o traje, o traje ficou maneiro hein, o traje ficou maneiro, deixa eu aproximar aqui, esse cinto com coldre, regente é da hora também né velho, claro, 5 conto mano, claro que eu vou pegar, esse mapa do tesouro, obrigado, ó a localização aqui pra vocês ó, pra quem estiver dando bobeira aqui, vai que aparece pra vocês também né, aqui apareceu essa mulher aqui, esse caçador do tesouro, me vendeu o mapa do tesouro, por 5 pau mano, depois eu vou lá, e se eu tiver sorte, eu posso conseguir até 2 barras de ouro, num tesouro, já consegui várias vezes, inclusive em live né, pra quem duvida aí, pra quem é cético, vamos lá, cheguei Cripsis, vamos aqui no cacifo, ver se chegou alguma novidade, pêssego, peraí, melhor é resgatar tudo, ah velho, eu não tenho tônico né, eu vou ter que comprar cara, porque eu tô com preguiça de cozinhar agora, vamos comprar aqui uns tônico, vai gastar também, mas não dá nada, eu só vou comprar agora, porque eu realmente tô com preguiça, de cozinhar agora mano, tá ligado, criar os tônico aqui velho, pra poder PVP, então eu já vou comprar aqui, 280 pau, 40 tônico, mas daí depois eu já, ah tem mais um detalhe, que eu já quero conversar com vocês tá, eu vou mudar um pouco, porque eu não tô conseguindo farmar, se vocês pararem pra pensar, desde que eu comecei essa série, eu só tenho farmado em vídeo cara, se eu não tivesse, se eu tivesse farmando em off, eu já teria, com no mínimo uns 20 mil dólares aqui, umas 30 barras de ouro cara, no mínimo, teria, sabe, com muita grana aqui, mas eu não tenho farmado off, e eu tenho que jogar off, aí eu só tô jogando duas vezes por semana, uma hora e meia, no máximo, isso aí não dá pro cara, prosperar no game, é porque vocês, preferiram né, que eu, é, farmasse em vídeo, e eu tenho farmado em vídeo, nesses 30 episódios, mas a partir de hoje galera, eu já venho dizer, peço, peço desculpas, mas, o conteúdo vai ser jogado, vai ser tudo em vídeo, mas farmar, tipo, entregar um sharning, fazer missão de caçador, fazer missão, farmar, eu vou fazer off, tá, aí todo dia eu vou tentar farmar um pouquinho ali, pra mim, encher aqui o saldo bancário do personagem, porque todas as minhas contas, se vocês analisarem, eu, cara, sempre tive muita grana, porque eu sempre farmo, mas aqui, na série, não tem, eu não tenho como gravar todo dia, né, até porque eu tenho dois filhos pequenos, às vezes eles estão brincando aqui do meu lado, eles gritam, eles brincam, eles brigam, e aí não dá pra gravar, então, mas eu posso ficar ali jogando, farmando em off, beleza, então peço a compreensão de todos, mas eu vou ter que farmar em off daqui pra frente, tá, mas, assim, é só pra farmar, só farmar ouro e dinheiro, tá, fazendo missão, fazendo tudo que o jogo já me oferece aqui, nada de novo, né, agora, vamos ver se eu consigo puxar uma, a build tá ok, essa build que eu vou usar mesmo, vamos ver se eu consigo puxar uma série de conflitos aqui, o problema são os hackers, né, a última vez que eu joguei, eu desanimei por causa do hacker, né, que ficava flutuando, e me matando com o carcano, vocês lembram disso? O cara não tinha nem nome, não tinha nem como, denunciar, porque não apareceu o nome do cara, nada, né, o modo das armas tá em dobro, dá pra gente jogar o modo das armas também nos próximos episódios, com certeza, por enquanto é isso, não sei se vai dar, né, porque, por causa do net limiter, vamos tentar de novo aqui, sair dessa organização, eu acho que eu vou ter que sair da sessão, deixa eu salvar o game aqui rapidão, naquele esquema de escovar o cavalo, olha o bisão, será que o bisão lendário não tá dando sopa por aqui? Aquele bisão lendário é bem fácil de achar, né, cara, ele sempre aparece, eu vou ter que fechar o game aqui rapidão, desligar o net limiter e voltar, né, o net limiter é aquele da sessão solo lá, né, pra ficar em sessão solo, antes que eu me esqueça, cara, eu não posso usar o carcano, se eu não tiver, essa carta aqui, atirador de elite, ela é obrigatória, pra quem quer montar uma build com carcano, ou com rolling block, então eu vou ter que sacrificar, a escolha de pistoleiro e colocar ela, entendeu, e porque eu sou obrigado a manter uma jabassa também, que vai me ajudar na defesa, cabeça coberta, e atirador de elite vai aumentar o dano da minha arma, e a defesa, enquanto eu usar a luneta, tá, então eu sou obrigado a usar, se eu quiser usar o carcano no pvp, então sendo assim, cara, vamos fazer essa build aqui, tá, pra esse pvpzinho, vamos tentar jogar um pvp, porque poxa vida, na última vez que eu tentei, nas últimas vezes, os hackers ficavam voando, cara, isso mesmo, voando, literalmente, e me matando de carcano, não tinha nem como saber onde o cara tava, e outra, não tinha nem como denunciar, porque o nome dele, eu sou um otário, né, mano, eu não comprei nem, eu não fiz nem carne, né, agora deixo, só tenho duas carnes, enfim, e aí o nome do cara, nem aparecia nome, era sem nome, e o cara tava com capuz na cabeça, era um hacker, né, velho, esses hackers, eles não matam, não conseguem matar ninguém, de forma justa, eles tem que apelar pra mod, pra poder matar os outros, sabe, é o, tipo assim, é o fundo, do fundo do poço, o cara que chega numa situação dessa, né, tem que apelar pra hack, pra poder matar os outros, no joguinho, como se fosse difícil matar alguém, no pvp desse jogo, né, cara, poxa vida, mas enfim, vamos lá, é, express, cartucho, agora sim, vamos selecionar aqui, uma sériezinha de conflito, e aí depois fazer a de eliminatória, porque é só a eliminatória que tá contando, é só a eliminatória, que tá contando, né, pro desafio diário, concluir, não precisa ganhar, só concluir, mas primeiro vamos tentar uma tiroteio, e aí depois vamos pra eliminatória, eliminatória eu acho que vai tá cheia, né, por causa do desafio, bora lá, olha, já faz tempo que eu tô aguardando aqui, né, o jogo buscar uma partida, velho, eu não sei não, eu não sei não, realmente, galera, já faz tempo, né, que eu tô, nossa, onde é que você tá cozinhando essa carne, velho, embaixo dos ovos do cavalo, mano, você tá doido, dê, mano, sai daí, sai daí, Serjão, é aqui que tá a fogueira, mano, sai daí, Teodoro, que maluquice é essa, mano, vocês viram, galera, onde é que o cara tava cozinhando a carne aqui, mano, não dá, né, porra, eu tô aguardando ainda, né, o jogo tá organizando partida, mas tá, tá chato já esperar, mano, tá chato mesmo, então, acho que eu vou pular essa parte do PVP hoje, porque, não vai dar, vamos tentar fazer a série eliminatória, confesso que já tô cansado de esperar, opa, a eliminatória foi, foi de prima, viu, eu acho que ninguém tá jogando mais série de tiroteio, cara, por causa dos hackers, né, onde mais hackers é na série de tiroteio, só que é a melhor série que tem de PVP, né, os melhores modos ali, na minha opinião, é, galera, não teve jeito, sou eu contra o Mr. Small Wolf aqui, eu nem sei se é assim, é, é eu contra ele, é um X1 aqui, tá, vai ser um X1, vamos lá, até o fim, com uma arma aleatória, seja o último sobrevivente para vencer uma rodada, tá bom, é aquele modo que não aparece o inimigo no mini mapa, então, tem que ficar esperto, né, um versus um, vai dar uma camperagem desgraçada, eu detesto ficar camperando, então eu vou pra cima, nem que, nem que isso, acabe dando ruim pra mim, mas eu vou ir pra cima, não gosto de ficar esperando, sabe, o inimigo vim, sei lá, mano, vamos pra cima, se der boa, eu consigo matar ele, já concluo esse, esse modo, qual que é minha arma, qual que é minha arma, cara, não tem ainda, né, bom, dá pra tomar um tônico, aqui tem uma arma, e que é um revólver de ação dupla, aqui tem dinamite, foge dessa dinamite aí, desgraçado, já vi o cara, já, matei, pronto, pronto, a primeira rodada, tá lá, né, agora a segunda, tem uma dinamite, poxa, uma dinamite, ele também, se matou agora, matei, se matou, ah, mano, um x1 de dinamite, velho, vitória, boa, concluí o desafio diário, agora eu acho que é só retornar lá pro modo livre, porque eu não vou querer fazer outra rodada dessa aí, não, não sei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, caramba, mano, o Sérgio tá mó mala, né, com esse traje mexicano aí, agora sim, parece que ele tá prosperando na vida, né, começou lá fazendo uns trabalhos sujos, aí, deu boa, 1 dólar e 95, 1 dólar e 95, cara, beleza, retornando agora para o modo livre, tem um jogador caçado por perto, mas eu quero ver o desafio diário, deu boa, o desafio diário contou, agora nos próximos 5 dias aí, né, porque eu vou tentar manter uma sequência de 6 dias de desafio diário, eu fico fazendo um desafio por dia pra ganhar o desconto, no mercador, porque o mercador é o próximo ofício que eu vou adquirir, beleza, eu até poderia tentar jogar mais uma partida, mas eu não gosto da série eliminatória, então vamos tentar entrar numa série de tiroteio, se não entrar, galera, aí é só terminar o vídeo, tá, aí é só terminar o vídeo, vamos lá, tá organizando, se der certo, deu boa, se não der, infelizmente, daí, né, poxa, eu até queria poder gravar mais aqui, mas o jogo não ajuda, velho, tchau, 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 tchau,